Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu tava dando uma olhadinha aqui nos membros aqui do canal e vi que tem um botãozinho que você aperta e já redireciona direto pro canal do membro, né? Então, quero dar uma olhadinha com vocês aqui em alguns canais aqui de alguns membros aqui do canal. Então, vamos lá. Então, beleza, rapaziada. Eu vou começar aqui com o que tem mais tempo aqui de membro, né? Que é o Rafaq. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no canal dele. Vou botar meu fonezinho antes, né? Interessante. Já tem o bannerzinho, tudo direitinho. Dois vídeos. Parece que é novo, né? 24 inscritos. E tá bem legalzinho. É... Referente a Minecraft, né? Ele joga Minecraft. Inclusive, pô, a gente jogou Minecraft esses dias aí. E até joguei com... Acho que foi o Felipe. A gente jogou Minecraft com as minhas filhas. E qualquer dia que a gente for jogar, cara, eu vou te chamar pra gente jogar. Você entra com a gente pra gente jogar. Tá, eu já vi um pouquinho desse vídeo aqui. Eu achei até legal, cara. Achei até legal. Tá bem editado. Com a ediçãozinha legal. Eu não sou expert também de YouTube também. Não sou editor nada não, mas... Mas achei bem legal. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui. Vamos lá. Tá em tela cheia. Calma aí. Rapaziada, Rafaxe aqui. E galera, estamos no segundo episódio aí da série Rafaxe World. E bom, galera, nesse episódio aqui a gente vai estar construindo aí a nossa casa que eu falei que a gente ia construir. Eu vou estar mostrando também um sprint aí que eu estava jogando em off. Eu encontrei um mob spamming de zumbi, cara. Muito top. A gente vai estar usando ele pra fazer farm de XP. Pô, legal a edição. Ele jogou a câmera lá pra frente, voltou. Pô, ele já tem uma noçãozinha de edição. Já tem uma noçãozinha, né, Rafaxe? E também encontrei cada... E mano, obrigado aí por você ser membro do canal já há tantos tempos, tá? Três meses já. Você é o mais antigo aqui do canal. Então, muito obrigado, cara. Tamo junto. Que top no baú. Eu encontrei uma name tag e a gente vai estar usando no pitoco aí. Cara, eu não sei fazer nada no Minecraft. Nada mesmo, assim, pra você juntar as coisas assim e fazer, né? Eu não sei nada. Nada, nada, nada. Colocar o nome dele. E também encontrei aqueles baús também que fica no navio, cara. Vou estar mostrando aqui a vocês, ó. Olha aí, cada item top. Encontrei aqui, ó. Item pra caramba. Armadura de cavalo de ouro, tá aqui. Essa name tag que tá do lado também, ó. Disco, essa armadura encantada. E também eu peguei as madeiras que a gente vai estar usando pra fazer a nossa casa. Vou estar fazendo uma casa medieval. E também eu mineirei pedra. E vocês podem estar vendo aí, ó. Que eu já estou pegando aí os recursos que a gente vai estar custando em nossa casa medieval. Cara, deixa eu ver aqui quanto tempo tem esse vídeo. Eu acho que tem... Quatro dias? Pô, recente, hein? Recente. Aí, pessoal. Se inscreve aqui no canal do Rafax aqui, cara. Dá uma força aqui pra ele. Eu não sei se... Muita gente vai ver esse vídeo, né? Mas quem puder ajudar aí, ajuda aí. Se inscreve no canal dele aqui. É bem legal. Sobre Minecraft. É o segundo episódio aqui, ó. O Rafax World. Acho que ele tá construindo uma casa aqui. Se puder, comenta também, ó. Vou até comentar aqui. Fala, mano. Ótimo conteúdo. Continua assim. Tamo junto. É isso. Quem puder comentar aqui, já é um engajamento, né? Tá, beleza. Vou dar uma olhada em outro canal aqui, ó. TTH. Dois meses aqui no canal. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa aqui. É, o TTH não tem nada aqui, ó. Ele não postou nada. Só criou a conta pra assistir vídeo mesmo. Mas, de qualquer forma, brigadão aí, TTH. Eu acho que é Thiago, né? Deve ser Thiago. Tamo junto, mano. Brigadão. Caixa celulares. Tem um mês aqui no canal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem alguns vídeos aqui. Shorts, né? Referente a celular. Tem um notebook aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Tem um vídeo longo. Tem um longo aqui. Tá tudo preto. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu vi um pouquinho desse vídeo aqui. Mas não tem muita coisa. Tem... Ele mostrando algum celular. Tem até uma música aqui, cara. Que eu não vou botar aqui por conta de direito autoral, né? Deixa eu ver esse shot aqui. Espero que não tenha nenhuma música. Deixa eu ver. É, não tem música não. É só ele passando as fotos. De celular. Não sei. Eu acho que ele conserta o celular, né? Tá, beleza, pessoal. Quem puder dar uma força também aqui pro meu amigo. Vem aqui e se inscreve aqui no canal. É, deixa eu ver. Caixa celulares. Beleza. Tá, agora esse Luiz de Kevin. Luiz de Kevin já tá há um mês aqui no canal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza. Eu já tinha visto aqui um pouquinho. Tem uma moça aqui treinando, né? Treinando luta. Alguma luta, né? Deixa eu ver aqui. Eu até tirei o som aqui pra não ter nenhum problema com o direito autoral também, né? Tem aqui uma moça aqui lutando. Treinando, né? Aquecendo. Ah, não é muita coisa, não. Assim, só a moça treinando mesmo. Tá, beleza. Eu acho que ele postou, né? Mas não foi um intuito de trabalhar com o YouTube, né? De qualquer forma, vem aqui, se inscreve aqui, dá uma força, né? Não sei. De repente, ele muda depois, muda de ideia depois. Tá, vamos lá. Aqui, André Kouksov. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Está um mês aqui no canal também. Vou dar uma olhadinha aqui. É, não tem nada. Não tem nada. Beleza. Não tem nada, mas... André, brigadão, tá? Por estar aqui no canal. Obrigado mesmo. Tamo junto. Xadrez Novato. Um mês no canal também. É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Também não tem nada, né? Também não tem nada. De repente, eu acho que ele criou para fazer alguma coisa de xadrez, né? Ensinando alguma jogada de um xadrez. Pô, seria legal, cara. Seria legal. Eu ia assistir esse vídeo. Porque eu gosto de xadrez. Não sei jogar muito, mas eu gosto. Seria legal. Dá uma olhadinha aí. Tenta fazer esse conteúdo aí, que é interessante, cara. Tá, Jair Nathanael. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele tem um vídeo aqui, ó. Não sei se é COD. Eu acho que é para... Celular, né? Não sei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tirar aqui o áudio. Não sei se tem alguma... Ó, tem o áudio do jogo aqui. Mas não vou deixar, não, cara. Não vou deixar, não. Vai que tem algum problema, né? Tá, parece que é uma gameplay, né? Não tem... Deixa eu ver ele falando. Acho que ele não fala nada, não, hein? Acho que é só a gameplay mesmo. Ele jogando e tal. Deixa eu passar um pouquinho. É, eu acho que é uma gameplay. Deixa eu ver. Gameplay. Pô, legal ver esse jogo, cara. Anticelular, né? Bem legal. Call of Duty. Pô, legal, cara. Esse jogo é gratuito? Na Google Play? No Google Play? Pô, legal, cara. O gráfico legalzinho. A jogabilidade parece ser legal também. Bem legal. Bem legal, bem legal, mano. Mas parece que é só uma gameplayzinha mesmo, né? Ele nem fala nada de fundo também. Mas quem quiser dar uma força aí, dá uma força também. Vem aqui, se inscreve. Vamos se ajudar, né? Vamos se ajudar. Tá, beleza. Já aí... Felipe FX. É o nosso amigo Felipe. Gente boa pra caramba. Um mês aqui no canal. Tamo junto, Felipe. Vamos ver o seu. Eu já tinha dado uma olhadinha aqui, ó. Eu acho que é o mod que ele bota no... Não sei se é... Deixa eu dar uma olhadinha, cara. Direito. Tá, deixa eu voltar. Ele deixou disponível aqui, ó. Acho que é no GTA Samp. Olha o mod, né? Acho que é mod. Vocês e a data do mano Dukezinho, tá ligado? A data no estilo Favimo, com aquela telezinha esticada para os mobiles que adoram jogar assim. E aí, rapaziada? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like. O... O... O que é salvo na descrição? Deixa o like. E é nóis, mano. Skins. Algumas skins aqui, ó. Mano, eu vou tirar esse... Essa musiquinha. Que eu não sei também se foi da biblioteca que você botou aí, cara. Na biblioteca do YouTube, né? Pode ter direito autoral, né? O que é isso, cara? Nossa, mano. Esses caras brancos. Esses panos brancos na cara. Esses skins muito loucos, hein? Muito loucos esses skins, hein? O que é isso? É, várias skins. Várias skins. Aí você... Acho que ele deixou ali o link ali na descrição. Beleza. Deu para ver aí várias... Várias skins aí maneiras, né? Bem legais. Deixa eu ver se tem música. Ah, tem música. Aí não, aí não. Tá, beleza. Quem puder, 211 visualizações. Há nove meses. Quem puder se inscrever aqui no FelipeFX. Se inscreve aí, dá uma força aí. Tamo junto, Felipe. Ó, tá aqui, ó. Descrição, pá. Então é isso. Beleza. Deixa eu ver aqui mais um... Pequeno Fabuloso. Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui. E tem aqui, ó. Tem um videozinho aqui, cara. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Nove dias. Deixa eu ver aqui. Deve ser de T5, né? Deixa eu ver. Calma aí. Esse vídeo aqui... Eu conheço esse carinha aqui de algum lugar, cara. Conheço ele. Eu acho que então o conteúdo é de outra pessoa. Não sei, cara. Acho que ele repostou nesse canal aqui. Eu não sei. Não sei dizer, cara. Eu conheço esse carinha aqui, cara. Não lembro o nome dele. Mas eu acho que ele é um youtuber grande aí. Tá. Deixa eu ver se tem outro vídeo aqui. Esse daqui é do rapaz... Desse cara mesmo, né? É, do mesmo cara. Tá vendo? Ele joga... Ele joga... Ele joga... GTA RP, né? Acho que é RP, né? Que fala. Tá. Tem outro vídeo aqui também. Acho que deve ser meme também. Deixa eu ver. Me inscreveu-se em 7 de setembro de 2015. Tem um antiguinho. Vamos ver se tem um short. Tem um short aqui. Eita. Ih, não vou nem ver. Não vou nem ver, mano. Vou nem ver. Tá, beleza. Vamos ver outro aqui. Marlinho Music. Marlinho Music. Seu teu fã é eletrofã. Tá, só tem esse vídeo aqui, né? Que é um short, né? Deve ser. Não, é um vídeo mesmo. Não é um short, não. Foi há dois meses. Cara, tem música. Não vou botar, mano. Deve ser música aqui. Então, não vou botar pra não ter nenhum problema aqui, né? Então, não vou botar não. Mas quem puder, ajuda aí. Se inscreve aí no canal do nosso amigo aqui. Quem puder ajudar, né? Se inscreve no canal do pequeno também. Quem puder ajudar, a gente se ajuda, né? Vamos se ajudando, né? WW Gameplay. Vamos dar uma olhadinha aqui. WW Gameplay. Deixa eu ver se tem algum vídeo. Não tem nenhum vídeo aqui, cara. Achei que ia ter vários vídeos aqui de gameplay. Opa, tem aqui, ó. Ao vivo. Parece que ele faz mais três missões ao vivo. Deixa eu ver em alto aqui. Eu tenho esses aqui em alto, né? Tá, vou botar esse aqui. Dash 3. Deixa eu ver. Isso aqui é o quê? LOL? Acho que é LOL, né? Pô, ele não botou a câmera aqui. Ele botou a... Acho que é o overlay, né? Que fala. Ele não botou a câmera aqui, ó. A face scanner. Deixa eu passar aqui. É, parece que ele só joga mesmo. Não tem a gameplay... Ah, não tem... Quer dizer, a gameplay tem. Só não tem a voz dele, né? Acho que ele só joga mesmo. Acho que é LOL isso aqui, né? O geralins mandou 4 reais e 99 centavos. E aí, e te mexeu? Mandando um incentivo pra te ajudar a continuar com esse trabalho incrível, mano. Tá, deixa eu dar uma pausa aqui. Pô, valeu, mano. Obrigado aí por ter ajudado aqui. Tamo junto. Tamo junto mesmo. Tô aqui no meio da gravação do vídeo. Recebi aqui uma doação aqui. Pô, obrigado mesmo de coração, cara. Obrigado de coração mesmo. Tá, então o canal do meu amigo WW Gameplay aqui é só a gameplay mesmo. Tem ele falando. Mas quem puder, dá uma força aqui pro meu amigo. 26 inscritos. Dá uma força pra ele. Beleza. Vamos ver mais alguns aqui. Algunzinho. Eu ia falar alguns. Meu Deus. Tá. Tiago Meneghetti. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se tem alguma coisa. Cara, tem umas coisas... Nossa, cara. Vídeo de 15 anos. Deve ser arquivo, né? Pessoal dele, né? Ele já deve estar muito diferente. Gente, aqui deve ser música. Eu não vou botar, né? Quer dizer, eu não sei, né, cara? Parece que é num parque de diversão aqui. 14 anos. Vídeos. Vamos ver se tem algum. Ah, nem parece ser bainha de alta. Em alta, né? No caso, sim. Vamos ver se aqui. Vamos ver se aqui. Eu vou gritar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita, que isso, meu amigo? Tá muito estourado, meu amigo. Calma. Ah, maluco. Tá, beleza, mano. Esse aqui, eu acho que é só arquivo pessoal mesmo. Ele botou lá no canal só pra... Pra ficar guardado de recordação, né? Então, beleza. Tá, vamos ver aqui outro aqui. Instagram para negócio. Vamos ver. O que que tem aqui? O que que tem? O que que tem? Não tem nada. Pô, achei que ele ia fazer alguma coisa pra negócios mesmo. Fez aqui Instagram para negócios. Achei que ele ia, tipo, botar vídeo como você ganhar dinheiro no Instagram, né? Alguma coisa desse tipo, né? Como você postar no Instagram. Pô, cara, uma ideia. Faz isso, cara. Faz isso aí que vai dar certo. E, Rafex, pô, gostei do teu conteúdo, cara. Continua assim, mano. Com frequência, né? E aí vai dar tudo certo. Tá, vamos lá. Vou fechar aqui isso aqui. Zambi sincero. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. E tem um negócio aqui de... Parece que é receita, né? Vamos ver aqui. Vídeos. Mano, vou botar isso aqui não, cara. Vou botar isso aqui não. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa receita aqui, ó. Ah, é pra cachorro, né? Eu tenho um cachorro aqui. Eu sabia, ó. Legal isso aqui, hein? Não use cebola, alho, nada pra... Mas parece que isso aqui foi repostado, né? Conteúdo de outra pessoa, né? Mas interessante, gostei. Legal. Bem legal. Tá, vamos ver aqui outra pessoa aqui. Vou ver o Seven aqui, ó. Tem vários conteúdos aqui. Parece que é gameplay, ó. Mas só tem vídeos. Só tem a aba de vídeos aqui. Há dois meses. Não toquei, puxei. No Modern Warfare 3. Que jogo medíocre. Que isso, cara? Tá, vamos ver, vamos ver. Parece que é só gameplay também, cara. Parece que é só gameplay. Ah, acho que é mais gameplay mesmo. Não fala nada. Tá, deixa eu passar a gameplay também. É, eu acho que é só gameplay mesmo, cara. Só gameplay. Pô, legal, cara. Legal. Quem puder, vem aqui no canal de cada um aqui e se inscreve, tá? Dá uma força aí pra gente ir se ajudando. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o Seven, né? Vamos ver o Astaroth. É o último que eu vou ver, tá? Por enquanto eu vou ver os que tem um mês, pelo menos, né? Senão vai ficar muita gente aqui pra ver. Ah, não tem nada, né? Eu acho que só tem um aqui que deve ser arquivo pessoal também dele, né? Aparentemente. Eu não sei se é ele aqui, mas ele tá bem diferente. Agora ele tá cabeludo, né? E antes ele tava com o cabelo curto. Vamos ver aqui o que que é. Ih, tem música. Não, 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 não. Música não, música não. Música não pode. Tá, acho que eles fizeram tipo um clipezinho, né? Ah, eu queria ver a música, né, cara? Mas não posso ver por causa do direito autoral aqui, né? O YouTube é complicado, né? Parece que eles devem ter dublado, né? É, eles dublaram, hein? Pô, legal, cara. Legal, deixa eu passar aqui. Eu acho que é ele aqui, hein? Acho que é ele. Tá diferente pra caramba, né? Deixa eu ver quanto tempo. Sete anos também? Pô, aí sai o cara... Já muda, né? Tá, beleza, rapaziada. Então, quem puder, ajuda aí o cara aí. 50 inscritos. 295 visualizações. Parece um arquivo pessoal também, né, cara? Acho que ele só criou o canal pra pôr algumas coisas, assim, pessoais, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. É um vídeo diferente. Em breve eu vou trazer mais vídeos, assim, né? De alguns outros membros aqui do canal. Se você não é membro, vira membro aqui do canal. E, de repente, eu trago aqui o seu canal aqui pra fazer uma mini divulgação, né? Uma divulgação pequena também, porque o canal também aqui não é grande, né? Mas já dá uma forcinha, né? Então, muito obrigado pra quem ficou até aqui. Se inscreve aí no canal, dá o like e compartilha o vídeo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!